Oi meus amores, espero que vocês estejam bem. A aula de hoje vai ser um passinho chamado Pace. Pra quem fez a aula anterior, já tem mais ou menos noção de como, pra onde vai os braços e tudo mais. Não muda muita coisa, tá bom? A saída do braço é o mesmo, pelo cotovelo, tudo mais. A diferença é que ao invés de apontarmos, a mão vai ficar fechadinha, tá bom? Essa é a diferença, tá? Então, vamos lá. Pace, eu posso colocar pra todas as direções, posso ser com o braço. Lembra da saída com o cotovelo, do mesmo jeito do ponte, fazer com o outro braço. E aí eu posso brincar, brincar, re, re, bum, ca, bum, ca, bum, ca, re, pum. Tá bom? Esse é o Pace. Então, vocês treinem, colocam em uma música da preferência de vocês, como de costume, ok? Treinem bastante, pratiquem, se divirtam, gravem vocês dançando, eu quero ver, tá? Um beijo pra vocês, se cuidem, não esqueçam de lavar as mãos com água e sabão. Usem máscara, se precisam for sair, usem álcool em gel, tá? Alertem os familiares de vocês e chamam também os familiares de vocês pra dançar junto com vocês. Aprender os passinhos novos de dança, tá bom? Um beijo pra vocês, aprontar com saudade. Espero que vocês estejam bem. Se cuidem. Por hoje é isso. Eu vou aguardar o vídeo de vocês, tá bom? Tchau, tchau.